Atenção galera dos paredões, por favor, toque essa música pra ver se ela volta pra mim Toque uma música brega que eu quero ouvir, ouvir e tomar o uísque e sair por aí Pra encontrar aquela ingrata que não me quer, nem que hoje eu perca a cabeça, eu trago aquela mulher Toque uma música brega que eu quero ouvir, ouvir e tomar o uísque e sair por aí Pra encontrar aquela ingrata que não me quer, nem que hoje eu perca a cabeça, eu trago aquela mulher Um homem apaixonado comete loucuras, em todos os bares que passa para pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra esquecer Um homem apaixonado comete loucuras, em todos os bares que passa para pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra esquecer Toque uma música brega que eu quero ouvir, ouvir e tomar o uísque pra ver se ela volta pra mim Marcos Góes, esses amigos, por favor, toque essa música, vocês dos paredões Meu amigo Zé Luiz, casa de terrenos Por favor, toque pra ver se ela volta pra mim Toque uma música brega que eu quero ouvir, ouvir e tomar o uísque e sair por aí Pra encontrar aquela ingrata que não me quer, nem que hoje eu perca a cabeça, eu trago aquela mulher Um homem apaixonado comete loucuras, em todos os bares que passa para pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra esquecer Um homem apaixonado comete loucuras, em todos os bares que passa para pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra esquecer Um homem apaixonado comete loucuras, em todos os bares que passa para pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra beber Isso acontece comigo quando penso nela, somente tomando uísque pra esquecer